Olá, alunos! Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a altura do som. Você sabe o que é grave e agudo? Na música, nós usamos essa palavra grave para o som grosso e agudo para o som fino. Então, hoje eu estou aqui com o teclado. Se vocês já conhecem o teclado, ele vai estar mostrando para nós a diferença desse som. O grave e o agudo. O grosso e o fino. Então, essa é a diferença do som na música. Nós chamamos de grave e agudo. E nós vamos fazer a atividade com uma música. Vou colocar a música para vocês. E nessa música, vocês vão estar dançando aí na casa de vocês. Quando a música fizer um som grave, que vai ser o som do teclado. O teclado, esse teclado é um som de piano. Vocês vão estar fazendo agachando, ficando bem agachadinho. E quando o som tiver o som, quando lá na música tiver o som do agudo, do piano agudo, vocês vão estar levantando as mãos. Tá? Então, preste bastante atenção na diferença do agudo. E do grave. Então, essa é a diferença. Agora, nós vamos dançar a música para que a gente possa fazer essa atividade. Para que vocês vão treinando a diferença do som grave e agudo. E também, prestando bastante atenção nessa diferença. E na música, já aprendendo com o linguajar musical, que nós não podemos falar o som grosso e o som fino, mas sim o som grave e o som agudo. Então, vamos lá, com a música. Vamos lá, com a música. Amém. 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 Então, essa foi a atividade de hoje. Faça aí em casa com a família de vocês, com a vovó, com a mamãe, com o papai, com o tio. Faça aí para que você possa descobrir qual a diferença dos sons. E até a próxima aula.